A folhinha de número 86 tem triângulos, estrela e círculos. O que é isso, maternal? Um foguete! Que legal! Então, vamos colar triângulos? Tcharararão! Peguei um triângulo azul. Colei. Peguei um triângulo amarelo. Colei. Peguei outro triângulo amarelo. Muito bem! Olha que legal! Meu foguete! Agora a tia Carla vai pintar os círculos e as estrelas. Espero que vocês façam o mesmo. Depois me mostrem, hein? Beijo! Tchau! 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 Tchau!